Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe uma resenha de produtos de cabelo que auxiliam no crescimento capilar. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não sai daí! Gente, eu recebi esse kit completo, cresce pelo da Boé Cosmetics, pra testar pra vocês. Gente, eu testei tudo. Eu já tinha usado o shampoo e a máscara e eu era apaixonada. E eles me enviaram o kit completo pra resenhar pra vocês e eu fiquei muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu recebo produtinhos de marca que eu já conheço, que eu gosto bastante. Então, nesse kit aqui, vou mostrar pra vocês, vem essa sacolinha linda. E aqui dentro vem um shampoo de 370ml. Vem o condicionador. Vem a máscara também de hidratação. Vem o Levin, que ele é também protetor térmico, que vocês já devem ter visto eu falar sobre ele aqui no canal. E também vem uma ampula. Junto com esses produtinhos também, veio uma cartinha falando mais sobre a marca, que eu vou contar já pra vocês. Veio também um encarte falando sobre os produtos, todos os produtos da linha Cresce Pelo, que são maravilhosos, já adiantam. E também veio esse cartão lindo, gente. Olha só o que eles fizeram, que cuidado. Eles pegaram uma fotinho minha do Instagram e fizeram esse cartãozinho de agradecimento pela parceria. E eu que agradeço a Boé Cosmetics por confiar no meu trabalho e poder trazer pra vocês a resenha dos produtos deles. E eu que agradeço, eu achei super lindo, gente. Olha que fofinho. Então, gente, a Boé Cosmetics do Brasil, ela é uma extensão da fábrica Boé Dominicana e ela fica localizada em Joinville, Santa Catarina. Ela é a única empresa no Brasil responsável pela importação e distribuição dos produtos Cresce Pelo. Gente, os produtos são 100% originais, registrados pela Anvisa, as etiquetas são traduzidas em português e essa linha é líder mundial em crescimento capilar. A linha Cresce Pelo é o primeiro tratamento fitoterápico que consiste no uso de plantas naturais para o crescimento capilar. Essa fórmula nos oferece extratos e ativos 100% naturais necessários para cabelos saudáveis. Essas plantas utilizadas na formulação contêm propriedades antifúngicas, adinstringentes, cicatrizantes, antibióticas e estimulantes. E em conjunto com os demais componentes da formulação, criam um perfeito equilíbrio para fazer uma desintoxicação na parte interna do cabelo. Esses produtinhos, eles são livres de corantes e eles não são testados em animais. Essa linha, além de estimular o crescimento capilar, ela evita a queda, repara os fios danificados e promove uma hidratação intensa. E essa linha é indicada para todos os tipos de cabelo, especialmente para aqueles danificados por processos químicos. Gente, depois de tudo isso que eu falei para vocês, ainda tem mais. Eu fiz um passo a passo mostrando como que é a aplicação e falando sobre cada produto. Então, vamos lá conferir. O shampoo Crasse Pelo vem nessa embalagem de 370ml. A cor dele é transparente e ele tem um cheirinho bem suave e gostoso. Ele tem função adstringente, que faz uma limpeza profunda dos cabelos e remove toda a oleosidade excessiva do couro cabeludo, sem afetar os efeitos de processos químicos. Ou seja, quem possui progressiva ou tintura pode usar tranquilamente. Eu achei que ele faz bastante espuma, ele não resseca as pontas e ele deixa aquela sensação de cabelo bem limpinho do jeito que eu gosto. Ele é composto por bardana, calêndula, romero, sálvia, entre outros produtos naturais. E ele também é rico em vitaminas que diminuem a queda e restauram os fios danificados. A aplicação do shampoo é super simples, é só você aplicar nos cabelos úmidos e massagear bem. E aqui fala que pra ter um resultado melhor, pra você fazer a aplicação 3 vezes. A máscara vem nessa embalagem de 454g. A cor dela é branca, ela tem uma textura concentrada e ela é uma máscara que rende bastante. Ela pode ser aplicada diretamente no couro cabeludo e ela anuta e hidrata profundamente desde a primeira aplicação. Ela fortalece e estimula bastante o crescimento do cabelo, pois ela possui vários componentes hidratantes, como o panthenol, a glicerina, que você já conhece, além de outros extratos e ativos naturais. E ela tem um efeito desmaia cabelo que eu amo. A aplicação da máscara também é bem simples. Depois de ter lavado os cabelos com shampoo, tire o excesso de água com uma toalha e aplique mecha por mecha, massageando bem. É só deixar agir por 15 minutos e depois fazer o enxágue. Em seguida, aplique o condicionador. Já o condicionador, ele vem em embalagens de 350g, é um pouco menos que o shampoo. Ele tem a cor branca e o cheirinho também é idêntico ao da linha completa. Eu achei o efeito dele bem parecido com o da máscara, apesar de ele ser um pouco menos consistente. Ele desmaia o cabelo e desembaraça os fios. Ele contém na composição, extratos de urtiga, arnica, bardana, agrião, calêndula, é bastante coisa, ginseng e diversos outros produtos naturais que favorecem o crescimento natural do cabelo. Além de tudo isso que eu falei pra vocês, ele reconstrói os fios danificados, pois ele fornece diversos nutrientes pra repor a estrutura da fibra capilar. O condicionador é só aplicar depois do shampoo e da máscara e deixar agir uns 5 minutinhos. Depois é só enxaguar bem. A ampola vem em embalagem de 23ml, é um líquido transparente, quase não tem cheiro, e ele é um tratamento de reparação profunda de extra condicionamento. Ela fortalece os cabelos, aumentando o crescimento capilar. Depois de todo o processo de lavagem e hidratação, é só aplicar a ampola uniformemente no cabelo. Eu gosto também de aplicar no meu couro cabeludo um pouquinho e fazer uma massagem. O Livin vem nessa embalagem de 113,5 gramas, eu acho uma quantidade bem bacana, que dura bastante. A textura dele é em creme e ele é um produto multifuncional do jeito que eu gosto. Além de ele ter proteção térmica, pra mim é ótimo, porque eu uso bastante secador e chapinha. Ele protege contra processos químicos como alisamento, tintura e etc. Ele protege nosso cabelo também do sol, do mar, da piscina, ele hidrata, dá brilho, ajuda a dar volume. Gente, ele deixa um volume maravilhoso no cabelo, ele evita a quebra e também ele não pesa os fios. O Livin é só aplicar uniformemente sobre o cabelo úmido e finalizar como de costume. Eu gosto de finalizar fazendo escova e chapinha. Além dessa linha ajudar no crescimento capilar, ela deixa nosso cabelo super saudável, muito brilhoso e hidratado. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu tentei fazer o mais detalhado possível pra vocês. Quem me acompanha já sabe que eu cortei meu cabelo tem pouco tempo. Eu até gravei um vídeo aqui pro meu canal. Antes mesmo de cortar, eu já tava usando esses produtinhos. E vocês viram que o meu cabelo tava enorme. E depois que eu cortei, eu continuei usando. Então eu vou deixar no final desse vídeo aí uma fotinho pra vocês verem o dia que eu cortei meu cabelo. A foto do dia que eu cortei. E o hoje, o quanto que ele cresceu? Ele cresceu bastante. E eu tô super feliz porque eu quero que ele cresça muito rápido agora. Inclusive meus produtinhos estão acabando. Sério, de verdade, gente. Eu usei real. Usei real. Já tá no finalzinho, ó. Usei tudo. Ainda tenho o Livin porque eu uso um pouquinho. E a máscara, ela tá pela metade já. A máscara rende demais. Sério, de verdade. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.